Gente, bom dia! Amanhecemos com chuva! Chuva no telhado! Meus meninos, minhas meninas estão na chuva. Os planos da gente não são os planos de Deus, né? Hoje planejei fazer um replante, colhi umas plantas, mas Deus sabe o que faz, né? Hoje eu vou ficar por conta das encomendas no telefone, né? Graças a Deus! Tá aparecendo muita. E... Peraí, gente, vocês vão ver uma parede aqui, mas... Tô fazendo mudinho desses meninos. Florzinha branca, florzinha rosa. Tá ali, ó, a mãe deles. Olha aqui, eu consegui, gente. Que bonitinho. Olha aí, gente. Vou jogar elas lá na chuva. Pra tomar chuva. As minhas coisinhas lindas. Gente, olha lá meu pergolado de rico, ó. Tô pergolado de bambu, gente. Eu tinha que seguir o vídeo do dia que eu cortei esses bambus. Ai, ai. Aí a pessoa subiu no bambu lá pra quebrar o bambu. A pessoa é tão gorda, tão gorda que o bambu nem fazia. Nem mexia. Bom dia, viu, gente? Bom dia pra todo mundo.